A leitura da carta aos Colossenses e a elevação espiritual dessa carta realmente impressiona. São Paulo diz, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. Essa frase ilumina o mistério do sofrimento cristão. E muitos cristãos não conseguem compreender isso. Por exemplo, existem igrejas que pregam que o sofrimento é demoníaco, que o cristão não pode sofrer e que dizem até, em forma de promessa, que aqueles que forem até eles irão parar de sofrer. Porém, isso que São Paulo aqui diz é o oposto. Completo na minha carne o que falta nas tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. O que é que falta nas tribulações de Cristo? Cristo não sofreu tudo? Ele já não pagou tudo pelo seu sacrifício na cruz? Sim, no sentido de que, pelo seu sacrifício, ele mereceu a salvação e a santificação de todos os homens que se converterem até o fim do mundo. Mas não no sentido de que nós, como somos um prolongamento dele, como ele está em nós, e ele, pela união conosco, faz com que todos os nossos sofrimentos sejam seus, então, todos esses sofrimentos, são, por assim dizer, cristificados. São meritórios. E tem um efeito sobrenatural. Que pena que as pessoas não sabem disso. Por exemplo, a oração de quem está sofrendo é mais meritória do que a oração de quem não está sofrendo. Porque aquele que está sofrendo está mais unido à cruz de Cristo. Pelo fato de estar sofrendo. E se o faz com sentido sobrenatural. Uma vez me contaram que um menino, que era jovenzinho, tinha algo como nove anos, já era de missa diária, e ele ficou doente. Ele foi diagnosticado com um câncer muito agressivo. Mas, ele já tinha entendido o mistério da cruz. Já tinha entendido que era necessário sofrer com paciência, unido a Cristo. E o sacerdote que ia atendê-lo semanalmente, um dia passou pelos outros doentes, e havia uma menina, que estava internada, também estava com câncer, mas num estado, digamos, menos agressivo que o do garoto. E não era batizada. Então, o padre disse, você não quer se batizar? A menina falou, não, não quero. Mas é simples, minha filha, eu estou aqui, eu posso lhe batizar, você está correndo risco. Você não quer se batizar? Assim você vai para o céu, com bastante segurança. A menina falou, não, não quero. Ela chamava-se Olívia. Então, o padre foi até o leito do garotinho, e pediu para ele rezar pela Olívia. Entregou para ele um papel com o nome dela. Na semana seguinte, o padre voltou e chegou até a Olívia e perguntou, você não quer ser batizada? Ela falou, quero. Ele falou, nossa, que coisa. Como assim? Na semana passada você não queria? É, mas eu pensei, pensei. Falei, não, eu quero ser batizada. O padre batizou a menina e foi até o quarto do menino para agradecê-lo. E quando chegou lá, teve a notícia de que ele tinha morrido. E a enfermeira lhe disse, padre, muito estranho, ele morreu apertando esse papelzinho. Estava lá o nome da Olívia. Ele ofereceu todos os seus sofrimentos e até a sua morte para que ela recebesse o santo batismo. Isso que significa completar na própria carne o que falta nas tribulações de Jesus Cristo. um doente é um tesouro. Uma pessoa que tem sofrimentos e dores é um tesouro. Se ela souber rezar quanto ela pode ajudar a igreja? Por isso São Paulo diz, a ela, a igreja, eu sirvo exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. E aí ele explica qual é essa plenitude. Ele diz, o mistério escondido por séculos e gerações mas agora revelado aos santos. A primeira menção é a palavra mistério. Continua. A estes aos santos Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. A presença de Cristo em vós a esperança da glória. Cristo em vós a esperança da glória. O que São Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a nossa união com Cristo é algo tão real algo tão efetivo algo que produza em nós verdadeiramente aquilo que nós não podemos fazer vejam nós lemos no evangelho que Jesus cura o homem da mão seca e diz para o homem estende a mão ele não podia estender a mão a mão dele estava seca mas quando Jesus diz estende a mão ele pôde e a mão ficou curada. O mistério de Cristo em nós não é nos transformar em super homens isso é muito pouco na verdade isso não é nada o mistério de Cristo em nós é a nossa deificação ou seja a graça divina em nós a vida de Deus em nós nos torna realmente participantes da vida divina portanto os nossos atos as nossas orações os nossos trabalhos os nossos sofrimentos os nossos esforços têm um valor podem ter um valor divino se nós os fazemos verdadeiramente unidos a Cristo essa união com Cristo é o que nos faz por exemplo sorrir quando a nossa natureza humana quereria gritar é o que nos faz ter paciência quando a nossa natureza humana nos levaria a desistir é o que nos leva a fazer um sacrifício que nós não saberíamos que seríamos capazes de cumprir a presença de Cristo em nós é real é efetiva quando nós temos uma vida sacramental quando nós temos uma vida de oração a presença de Cristo em nós é a esperança da glória por quê? porque passa ano entra ano eu vejo que Cristo não está parado em minha alma ele está trabalhando em mim ele está fazendo com que as virtudes dele se manifestem em mim ele está fazendo com que os meus defeitos sejam desarraigados ele está fazendo com que o seu caráter seja reproduzido em mim ele está fazendo com que ele seja e eu não eu saio de cena São Paulo diz nós o anunciamos admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo esse é o objetivo vejam quando os gregos diziam que o fim da vida humana é a beatitude é a contemplação estão falando algo grandioso porém a revelação cristã está muito além disso porque o objetivo da nossa vida como cristãos é a união vital com Jesus Cristo ele é o homem Deus que pela graça está em mim e eu tenho que viver unido a ele e assumindo por ele entrar na intimidade divina portanto a nossa vocação é alta demais e é por isso que São Paulo chama isso de mistério por quê porque está escondido ele diz em outro trecho que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus e aqui na carta aos Colossenses ele dirá outras coisas que são realmente impressionantes porém quando ele enfatiza a palavra mistério o mistério escondido por séculos e gerações o mistério glorioso da presença de Cristo em nós esperança da glória ainda vai falar outra vez a palavra mistério quando ele utiliza a palavra mistério o que ele está dizendo que nós precisamos procurar Cristo através da oração nós precisamos mergulhar em Cristo em nós ou seja se eu sei que ele está em mim pela sua graça eu tenho que mergulhar nele me unir a ele para receber dele tudo para que ele seja o motor das minhas ações para que ele seja a regra do meu comportamento para que ele seja a medida dos meus atos numa união de amor com ele que não deve cessar uma espécie de comunhão contínua para isso eu me esforço com todo empenho sustentado pela sua força que em mim opera essa frase está um pouquinho mal traduzida o texto grego diz sustentado pela sua energeia que em mim manifesta o seu dinamis a sua força ou seja ele não está parado ele está agindo a alma de Cristo em nós está agindo está nos movendo e se nós mergulhamos na vida espiritual e começamos a viver mais para dentro que para fora nós começamos a sentir a presença de Cristo em nós nos movendo realmente e essa é a coisa gloriosa perceber Cristo em mim ter Cristo operando em mim com toda percepção quero pois que saibais que luta difícil sustento por vós pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade para que eles cheguem a entender profundo e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência isso é maravilhoso há variantes nesse versículo as versões gregas tem pequenas variantes a mais digamos segura diz o seguinte para que eles cheguem a entender profundo e plenamente o mistério de Deus Cristo no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência ele chama Cristo de mistério de Deus ele é o mistério de Deus é o mistério de Deus em nós é o mistério de Deus presente em nós quando nós aprendemos a mergulhar em Cristo quando nós aprendemos a nos unir a Cristo através de uma vida profundamente espiritual São Paulo está dizendo nele estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência eu vou utilizar uma metáfora para que nós talvez entendamos um pouco disso todos nós recorremos muito frequentemente aos mecanismos de pesquisa da internet o Google por exemplo ou a Wikipedia ou por exemplo agora o GPT que as pessoas eu nem sei usar isso mas quem sabe usar usa isso daí e imagina se nós tivéssemos isso instalado na nossa mente por exemplo o Google tradutor as informações todas na internet todas as informações do Wikipedia e todos os que coisa grandiosa seria se nós tivéssemos isso dentro de nós bastasse nós querermos e acessaríamos uma informação mas nós temos mais do que isso São Paulo diz que nós temos Cristo em nós e nele estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência todos os tesouros nele não está apenas a informação nele está a sabedoria ou seja não é um conhecimento qualquer é um conhecimento íntimo que por assim dizer saboreia a verdade nele não está apenas a informação está a ciência da informação porque o Google tem informação só que o Google não sabe que sabe ele é inconsciente é uma inteligência artificial inteligência artificial sistema binário 0 1 0 1 0 1 sempre Cristo não ele é a palavra viva de Deus Pai é o verbo eterno que se fez carne ele é a sabedoria eterna encarnada e ele está naquele que crê e se pela fé eu me uno a ele e o amo e através de uma vida de oração eu vou descobrindo cada vez mais eu vou entrando no mistério aprendendo a deixar Deus falar comigo em Cristo então os tesouros da sabedoria e da ciência começam a se desvendar dentro de minha alma pela luz da alma santíssima de Cristo isso é maravilhoso é elevado é místico e é por isso que nós temos que lutar São Paulo diz quero pois que sabais que luta difícil sustento por vós para que sejam consolados para que cheguem a entender profundo e plenamente o mistério de Deus Cristo no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência São Paulo diz meu apostolado é um trabalho para que vocês conheçam o mistério de Deus como o mistério está oculto mas para que vocês o busquem porque Deus quer revelar como ele diz antes esse mistério estava escondido por séculos e gerações mas agora ele o revelou aos seus santos esse agora é o tempo da igreja são os dias do novo testamento em que nós temos que mergulhar em Cristo para absorver nele os tesouros da sabedoria e da ciência para nos embeber de Cristo para sermos completamente encharcados dele a fim de que a nossa vida não tenha outro conteúdo se não a vida de nosso Senhor e amém do novo testamento do novo testamento